O presidente da FRELIMO, Filipe Inhoce, acaba de esclarecer que a agenda da segunda sessão do Comitê Nacional da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, a CLIN, continua em aberto, havendo por isso a possibilidade de se incluir novos pontos de interesse nacional como a questão de sucessão na liderança desta formação política ou combate ao terrorismo. Filipe Inhoce reagia, sim, à sugestão do membro do Comitê Central da FRELIMO, José Oscar Monteiro, que propôs a inclusão na agenda da reunião do ponto relativo à associação. Numa intervenção feita em jeito de ponto de ordem, pouco depois do discurso de abertura, Oscar Monteiro argumentou que as atenções dos membros disipatizados da FRELIMO estão viradas ao debate da associação. Monteiro entende que o partido deve colocar na agenda do Comitê Central do partido à associação de Felipe Jacinto Inhoce da FRELIMO. Inhoce falava esta quinta-feira, na Matola, na cerimônia de abertura da segunda sessão do Comitê Nacional da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional na qualidade de presidente da FRELIMO.